Um homem, um desafio, a história de uma nova era do zero. Um ser humano de 44 anos, reiniciando, resetando toda uma vida, tentando provar que é possível trabalhar arduamente e, ao mesmo tempo, realizar um sonho, estudando ao extremo até atingir o seu objetivo. E vocês acompanharão tudo de Camarote. Vamos nessa, que Deus nos ajude. Tamo junto. Fala, galerinha! E não é que ontem foi green de novo? Lembrando, agora nós temos 14 entradas com 10 greens e 4 reds. Sim, aquele void vai ser red. Um ROI acima de 33%. Um lucro sobre a banca de 4,52. É, acho que é isso. 4,52. E só alegria, né? Tudo papo furado. Tudo papo furado. Eu vou falar um pouquinho já do desafio. Não tem grandes novidades, mas eu vou falar o que aconteceu, o que vem acontecendo de ontem para hoje, principalmente. Mais um dia exaustivo. Mas, eu já vou deixar logo a entradinha para a galera que só quer saber de palpite, que só quer saber de entrada, não quer saber do desafio, está meio que cagando com essa história. Para mim, o grande tchan desse canal agora vai ser essa história que, com certeza, pelo menos em relação ao incentivo e motivação, deve e vai ajudar muita gente. Porque a relação vai ser pesada, principalmente para mim. Eu não acho que 44 anos seja uma idade para recomeçar do zero. Não acho. Tem gente que recomeça com 60, 70. Mas, enfim. É bom que nada é fácil. Nunca é fácil. E o coro vai cantar. Vamos lá. Entradinha de hoje. Mais uma vez. A nossa... Aliás, aliás. Antes disso, eu vou pedir para o meu grande editor, o Nish. O Nish. Colocar aqui o nosso greenzinho de ontem. E, ao mesmo tempo, ele vai colocar aqui agora a nossa entradinha. De novo, o jogo da Astra Charmaconda contra a nossa linda Fruvir Tova. Nomezinho embaçado, né? E, desde quando começou o canal, foi o maior erro de ódio que a gente já viu. Até onde eu entendo alguma coisa, a ódio justa seria 2. Em casas asiáticas está 2,14. Talvez você ache mais. Mas 2,14 é um sonho. Ah, mas e se a Charma ganhar de 2 a 0? Dane-se. Eu não tenho bola de cristal. Isso é valor. Isso aí, inclusive, a gente vai estudar desde o começo, quando o desafio começar a andar mais um pouquinho. Entrevista, pá, um fute de quadra, pá. Beleza? Então, está aqui. Linda Fruvir Tova, para ganhar da Astra Charmaconda, a uma odd 2,14. Beleza? Tamo junto. Essa é a... Díssima é ótima. É a décima quinta entrada do canal. Galera, então. Ontem eu apliquei. Agora estamos, oficialmente, com mais de 100 aplicações. 100 aplicações ao redor da Inglaterra. Apliquei para tudo que é lugar. De novo, sempre no mesmo... Até teve uma aplicação que eu fiz para ser gerente e tal, não sei o que. Aí o meu filho... Opa! Pô, aí... Quer começar de cima? Não, pô. Não pode, não. Carro é... Pô! Que desafio do cacete é esse? A ideia não é manter o que a maioria passa com toda dificuldade? Então, baixa a bolinha aí, compadre. Vamos lá. Fizemos essas aplicações, então passamos de 100. Muito provavelmente o final de semana deve ter resposta do tipo... Seu perfil não, seu perfil não agradou ou seu perfil foi visto, seu currículo foi visto por um empregador tal, empresa tal, lugar tal. Chamar para alguma coisa eu acho um pouco difícil, mas seria legal, né? Até para trazer aqui novidade. De todo jeito, amanhã eu estarei aqui fazendo vídeo com o resultado do jogo de hoje, com a entrada de amanhã e, obviamente, com o desafio continuando. Eu estou bem motivado, eu estou bem empolgado, muito cansado, porque eu não paro de ficar no computador aplicando, 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 aplicando... Pessoal, mais de 100. Algumas das aplicações é tranquilo, você coloca o currículo, responde 3, 4 perguntas e tal, pum, beleza. Algumas você tem que fazer uns testes de 20 minutos, 30 minutos cada e, às vezes, são 2 na mesma aplicação. É uma ralação, é uma coisa que eu não faço há 20 anos, mas vamos lá, tudo certo. Espero muito estar ajudando vocês, vamos continuar para frente. Com o tempo eu vou mostrar, literalmente, tudo. Tchau.